Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Panela Esplêndida. Hoje vamos preparar uma geleia de uva caseira, muito simples de fazer, pois leva apenas 3 ingredientes. Essa geleia também fica muito deliciosa para passar no pãozinho, rechear uma cuca ou até mesmo um biscoito. Também não leva nenhum tipo de conservante ou corante, nem gelatina ou amido de milho. Assista essa receita até o final para aprender. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar aqui embaixo seu comentário e seu curtir. E ativar o sininho de notificações para receber as novidades aqui do canal. Em uma panela acrescente 350 gramas de uvas e uma xícara de chá de açúcar. Acrescente também o suco de meio limão. Misture tudo e liga o fogo na temperatura média. Quando ferver, as uvas vão começar a soltar água. Nesse momento, mexa de vez em quando. Após alguns minutos cozinhando, a nossa geleia vai ter essa consistência e essa cor. Você já pode desligar o fogo e preparar o recipiente para a geleia. Aqui eu já estou colocando a geleia em um pote de vidro que foi higienizado com água fervendo. Agora você aguarda a geleia esfriar em temperatura ambiente e leve para a geladeira por 4 horas. E está pronta a nossa receita, pessoal. A geleia ficou bem consistente e docinha. E o melhor, totalmente natural. Se você gostou da receita, não deixe de curtir o vídeo. Compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos ajudar a continuar postando mais receitas. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho